Copa Brasil Sub-15 de 2009, Estádio do Café, fase semifinal, Cruzeiro e Desportivo Brasil de São Paulo. Jogada de Leonardo pela esquerda, ele coloca na cabeça de Pedro Paulo e ele não perdoa. Pedro Paulo, 1x0 Cruzeiro, de novo a bela jogada do El, e o passo preciso para o Pedro Paulo. Festa da Raposinha no Estádio do Café. E preste atenção, que golaço, segundo do Cruzeiro, Daniel recebe, filhinho do marcador e toca na saída do goleiro. Golaço de Daniel, 2x0 Cruzeiro. De novo o gol de Daniel, camisa 10. Pintando um finalista no Estádio do Café. No segundo tempo, o Cruzeiro teve um pênalti a seu favor. Marca da Cal. Quem vai para a cobrança é o camisa 8, Juninho. E faz com força, Juninho, 3x0 Cruzeiro. Final de jogo no Estádio do Café, Cruzeiro, classificado para a decisão da Copa Brasil Sub-15 de 2009. E faz com força, Juninho, 3x0 Cruzeiro. E faz com força, Juninho, 3x0 Cruzeiro.